o vídeo de hoje eu vou fazer novamente um negócio aqui tô aqui no tradutor né pra ensinar como faz pra escrever em japonês através dele né e vocês viram que eu cliquei nesse botão aqui né vou até desativar ele aqui se você não ativar ele não vai dar nada direto que nem se apertar agora dá pra atuar e aí apertou se não caiu a e aí eu escrevi algumas coisas que ele será cara o que me tá 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 1 1 1 1 1 2 2 2 3 2 Aí vou colocar a parênteses aqui Faz lá Porém No Opa No No Yumiya Go O En Su Shite-Mita Bom, aí você, deixa eu pegar isso aqui pra algum outro lugar, qualquer coisa, escreve eu vou colocar o kuruma ni ikimasu ikimasu Eu vou jogar isso aqui no Word, por exemplo depois de editar ele eu tenho que copiar ele e colar o outro se quiser seja no Word ou esse Wordpad que eu estou usando, tem uma detalhe aqui e esse é o vídeo